Mulher Nota 10 Versão Brasileira Herbert Richards Ah, Sr. Weber, entra. Oi, Covington, o que aconteceu? Eu acho que foi um fusível que queimou. Parece que alguém morreu. É, vem por aqui, mas tome cuidado. Ah, tudo bem. O senhor fala, não está? Ah, sim, ele está aqui. Poderia segurar aqui, por favor? Eu vou checar a caixa de fusíveis. Cuidado, hein? É. Hugh? Hugh? Tudo bem! Obrigado, obrigado. Obrigado. Obrigado, obrigado. Amém. Nessa banda querida, muita felicidade e parabéns para mim.